Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie e hoje estamos aqui fazendo um vídeo totalmente diferente. Bom, hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre um filme chamado O Assassinos. Ou O Assassins, O Assassino, eu não sei muito bem como é que se pronuncia o nome desse filme, né? Mas esse, na verdade, não é um filme, ele é uma série japonesa, chinesa, sei lá como é que vocês chamam aqueles tipos de pessoas de olho puxado. Até porque tem tailandês também nesse meio. E como eu gosto de filmes assim desse gênero, eu resolvi então assistir essa série. Porque no começo dela já me chamou assim um pouco a atenção, até porque eu gosto muito desse estilo de luta, de filme. E acabei assim assistindo essa série. E nessa série ela possui 10 capítulos, sendo que somente tem uma temporada. E dá pra você assistir ela assim tranquilamente, bem rapidinho. Mas antes de nós continuarmos, não se esqueça de você clicar aqui embaixo pra se inscrever e também ativar o sininho. Pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. E lembrando, nós sempre colocamos aqui, todas as quartas-feiras, filmes, séries, tanto da Netflix quanto da Amazon. E também alguns filmes que estão no cinema, que assim a gente sai pra assistir. E conta pra vocês se vai valer a pena ou não. E já vou deixando aqui já de antemão, a próxima quarta-feira vai ser um vídeo totalmente diferente sobre filmes. Na verdade não vai ser sobre filmes, vai ser sobre outra coisa. Mas eu aposto que vocês vão gostar. Mas falando agora um pouco mais sobre esta série. Essa série ela vai contar a história de um chefe de cozinha. Que acaba assim recebendo superpoderes de vários monges lá. Que faz com que ele combate um mal. Um mal que assombra assim a China tal lá, a China. Não sei lá o local lá dessa série. Pô e teve uma parte assim dessa série que foi muito engraçada. Teve uma chinesa lá, que é a dona lá do bar. E ela acaba assim conversando com seus pais pelo Skype. E caraca, quem já fez aquela conversação pelo Skype, aquela chamada de vídeo. Maluco, ô imagenzinha perfeita cara. Queria ter aquela internet aqui no Brasil né. Mas infelizmente eu não posso ter ainda esse tipo de internet aqui. E do nada esse chefe ele acaba recebendo assim os superpoderes. Como eu falei que ele acaba adquirindo assim vários poderes lá de vários monges de antepassados. Que teve desse pergaminho, dessa pedra. Não sei muito bem dizer o que era aquele negócio né. Sendo que eu não sei o que acontece nessa série. Que o cara que tem o poder tem que trabalhar né. Como geralmente assim a gente acaba vendo. Muitos super heróis que não trabalham. Mas que tem outros aí que não vive só da heroína, heroína não, heroína é droga. Dos seus superpoderes né, digamos assim né. E acaba tendo que se sustentar trabalhando. E essa guerra ela já foi declarada assim há vários e vários séculos. Que conta nessa série que ele já é o número se eu não me engano mil. Já foi passado assim 999 por ele. E ele acaba assim sendo o milésimo guerreiro. A tentar assim acabar com o mal que assombra assim a China Tal. E essa série acaba me lembrando também um pouco da época que eu assistia muito o Jack Chan. Que foi dele que acabou assim me despertando a vontade de assistir filmes assim desse gênero de luta japonesa. Que eu já venho acompanhando. Jack Chan, tem o Jack Lee também. São os dois grandes atores assim de luta japonesa, tailandesa, chinesa. Que eu gosto muito de assistir né. O ruim dessa série é que ele conta assim um pedaço da história. E depois do nada acaba voltando ela. A contar um outro pedaço. E depois conta de novo uma outra coisa. E depois volta. E vai assim num vai e volta que as vezes tu se perde se você não estiver acompanhando legal. Lembrando, essa série ela tem uma classificação de 18 anos. Essa parte de vai e volta assim me lembrou muito a La Casa de Papel. Quem assistiu aí La Casa de Papel. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre essa série. Que a gente infelizmente não fez assim a análise dela por já ser bastante conhecida né. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram O Assassino. Deixa aqui embaixo o que é que você achou sobre esta série. Vou me despedindo por hoje. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.